A Igreja Católica Romana foi fundada por Jesus. Todos nós já ouvimos algum católico romano dizer que sua igreja foi fundada por Jesus. Porém, será mesmo que isso é verdade? O livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, um discípulo do apóstolo Paulo, descreve que a primeira igreja foi fundada pelos apóstolos de Jesus, depois que este ressuscitou e subiu aos céus. A primeira igreja dos apóstolos foi fundada em Jerusalém, quando o Espírito Santo desceu sobre eles na festa de Pentecostes. De lá, começou a se espalhar até Samaria, composta apenas por judeus. Depois que começou a perseguição, essa igreja começou a se espalhar por outras regiões fora da terra de Israel, até chegar à Antioquia da Síria, onde pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Os cristãos de Antioquia formaram uma igreja forte, de onde o apóstolo Paulo começou suas viagens missionárias. Nessas viagens, ele passou por diversas cidades da região onde hoje é a Turquia, e na Grécia, onde fundou diversas igrejas. Paulo chegou a Roma no final de sua vida, e lá já havia uma igreja para a qual ele escreveu a sua famosa epístola aos romanos. Não se sabe quem fundou a igreja em Roma, mas o fato é que ela não foi fundada pelos apóstolos, visto que esta já estava lá antes deles chegarem. Muito menos foi fundada por Jesus, visto que este nunca pisou em Roma. O mais provável é que a igreja romana foi fundada pelos judeus de Roma que se converteram em Jerusalém no dia de Pentecostes. A primeira igreja foi fundada pelos apóstolos de Jesus em Jerusalém e não em Roma. Não era romana, mas judia. Ela se tornou católica porque se espalhou por todo o mundo, não se restringindo só aos judeus. A igreja de Deus é católica, mas não é romana. A igreja romana é só mais uma dentre várias igrejas que surgiram no cristianismo primitivo. Mas, por ser a igreja da capital do império, e porque os apóstolos Pedro e Paulo morreram nessa cidade, os romanos roubaram para si o título de a igreja verdadeira fundada por Jesus. Mas isso nunca foi verdade.